Tem um mês que isso é, tem um mês, tem um mês Cante-me na minha sã, tudo irá falar sobre a terra Tem um mês que isso é, tem um mês Tem um mês, tem um mês E tem um mês, tem um mês E a minha sã, tudo irá falar sobre a terra Tem um mês, tem um mês Tem um mês, tem um mês E a minha sã, tudo irá falar sobre a terra E a nossa mãe, não é? Amém. 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 Este Tatăl mai apte ca Tatălu nă recent, Și când ascult chiar cu-i lumina cum spune de ilumina frateq Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL